E aí família, pessoal o Forza tá se tornando um jogo sem limites, exato, hoje estamos aqui pra fazer a Lipão Rampage 97, olha o que fala ali pessoal, ali no título do serviço, Lipão Rampage 97 GTA 6, é, o Forza se transformou no GTA 6, o Kelvin aí, que é instituto do canal, que faz muitas corridas pra mim no GTA, ele acabou fazendo um skill test aqui no Forza, então pessoal, papel, ou melhor, livrão aí ó, livrão e caneta na mão, e o nosso livrão aí pessoal, o segundo lote já vai ser lançado, então compre aí o, tá bom o livrão, tá aí o link na descrição, tá bom, lojadolipão.com.br aí, tá bom pessoal, e quem comprou no primeiro lote aí, já recebeu o livrão, e o nosso segundo lote já vai ser aí liberado logo logo, tá bom pessoal, então já comprem lá, eu acho que até o momento desse, que esse vídeo, é, sair já vai tá disponível aí o segundo lote, sem dúvidas, pra vocês, tá bom, então já comprem lá pessoal, link na descrição, tá bom, e gente, ai, 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 explode o like, porque eu vou fazer um skill test, pick GTA 6 hoje, família, tá, e se acontece um negócio desse daqui, o que que eu faço? Tipo, eu reseto mesmo, quando acontece um negócio desse, eu acho que é só isso mesmo gente, só resetando mesmo, pra gente passar, tá, vamos lá galera, aqui ó, beleza, passei, passei, no skill test, skill test, au, ah mano, velho, acho que vai ser impossível de passar esse skill test galera, na boa, eu vou ter que resetar toda vez, e é um skill test muito maluco, velho, aqui ó, boa, 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 passei, caraca, tem container mano, isso aqui é igual GTA, velho, papel e caneta na mão, que agora eu vou dar aula, Ah, moleque, peguei o checkpoint, passo pra cá, mano, é igualzinho o GTA, u, 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 Aqui no Forza também, no skill test Galera, deixe muitos joguinhos, tem até avião lá em cima Esse skill test aqui vai ser surreal Tá, e agora tem que fazer o que? Meu Deus do céu Gente, não, mentira Mentira Que obstáculo que é esse que tem no Forza Isso daqui nem no GTA não tem, galera Olha isso Tá, beleza Eu tenho que conseguir pular Ali, gente Que loucura, velho Aqui, ó Ah, foi muito rápido Aqui tem que ser milimetricamente calculado Vamos lá, hein Ai, mano, quase Velho, será que vai ter como passar desse skill test? Esse aqui é um level asian Ui, galera Põe um fio de cabelo Tô me sentindo muito jogando aqui GTA, velho Olha, ó Não deu certo Não deu certo Nossa, haja paciência Eu quero passar dessa parte aqui, pessoal Ai, quase Quase, quase, quase Isso aqui é como se fosse o reset do GTA, né Ai, galera Foi por pouco, hein Boa Aqui a profissa até no Forza Fazendo skill test Passei E aí Calma Ai, mano Ó, não vai ter como passar Agora a gente tem que usar o retroceder O retroceder aqui faz parte da nossa vida aqui no Forza Tem nem como, ó Ó Tem que só bater aqui, ó Bate ali Agora bate na moedinha aqui, ó Ai, mas deu cair também, velho Ó Ai, mano Muito engraçado, velho Tá, beleza, galera Agora a gente vai chegar na parte mais crítica de todas Caramba, velho Boa, passei Passo pra cá também, ó Ai, mano Será que vai? Ai, não vai Tem que retroceder É aqui, galera, ó Fica um pouco mais rápido, né Pra passar Boa Calma Ai, mano É muito, velho Não, mano É muito tenso Ó Tu vem aqui, ó Ó E cai, mano Caraca, velho O carro não tem aquele molejo Igual tem no GTA, velho Ó Ó Caiu, mano Caraca, velho O carro não tem aquele molejo Que tem no GTA, velho Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Isso que o teste é impossível esse 99% 99% hard Boa, passei Passei, passei, passei Eu acho que eu peguei o jeito agora, pessoal Nossa, eu tenho que passar por duas partes aqui ainda, ó Prendei pegar o checkpoint aqui, ó Se sair uma rodinha pra fora da plataforma Você já não passa Que não pode, galera Meu Deus Vai ter mega rampa Vai ter até avião, mano Como que a galera conseguiu colocar avião Aqui no Forza, velho Isso que o teste de avião, velho O Supra, pessoal Foi o carro aí recomendado, tá Aí, ó Vai, acelera, acelera, acelera Isso, Supra O Supra aqui é forte É o Brian Aqui De novo E eu acho que o finalzão Vai ser aquela mega rampa ali, galera Mega rampa final E, gente Vocês conhecem algum outro que o teste Que eu posso fazer aqui no Forza? Quase que eu falei GTA Conhece algum outro que o teste Que eu poderia fazer aqui no Forza? Já comenta aí Caramba, velho Avião, mano Que mundo vivemos Onde o Forza Se transformou No GTA Só que o GTA 6, mano Sabia que eu tenho um medo Que o GTA 6 Não seja tão bom Em corridas como o GTA 5, pessoal Eu tenho esse receio Vocês acreditam, sabia? Que fique tipo uma coisa igual o Forza Assim, tipo Difícil de fazer, mano Se torna a gente tão realista Que Tipo assim Impeça a gente de fazer Skill test Nossa, olha a montanha lá no fundo Achei que até Bugar, mano Ó o Dino Caraca, velho Dá pra Atropelar o dinossauro Tem até um dinossauro aqui, velho Uou Consegui passar Mano Eu lancei um jump aqui Muito surreal Show, galera Show Passo aqui Padrão Padrão E agora sim Vai ser a mega rampa final É Galera Mega rampa final E aí, galera Vamos nessa mega rampa final Chega até a bugar O mapa ali A textura do mapa Olha isso Chega a bugar o mapa Vamos nessa então, gente Vamos lá, hein Ó Caraca, velho Duzentos e pouco Ai, mano Não Eu acabei Indo pro lado Aqui no final, ó Sem querer Vai Aqui, ó Caraca, mano A linha de chegada Ficou no céu Gente Que coisa Absurda Ali Pão Rampage 97 GTA 6 Concluía Gente, acabei achando Um outro evento Aqui também Isso que eu teste Pique GTA Quero só ver se vai ser top Tô aqui com um corvetão Esse corvette aqui é muito lindo, galera Mano Ah, não Caraca A gente faz salto, mano Olha Ah, não Quero fazer bem certinho, gente Passa dentro desse alvo Tá zoando Tá zoando, velho Mano Não, calma aí Não, calma aí Quero voltar a tudo, né Clã Mano A gente passa dentro de um alvo Esse daqui sim Que é pique GTA Também, mano Ah, não deu Mas valeu a ideia Tá, e agora Tem que fazer o que? Tem que passar Ali dentro mesmo Pra eu pegar o checkpoint, velho Ou você rouba Aqui, ó Você volta, ó E pega o checkpoint assim Mas eu tinha que dar o salto Nossa, mano Surreal Pistinha de skate Igual nosso GTAzinho Aqui, ó Bravo Brabíssimo Nossa, gente Que surreal, hein Aquele Eu não fazia ideia E o legal Que a gente pegou Em dois skill tests Esse negócio De voar, né Com o Com o carro Não tinha visto Boa Caraca Isso aqui é GTA, mano É Isso daí, mano Intermino loop Já voa lá Pro outro lado Isso aqui sim Que é GTA Horizon Bom, mas GTA Podia ter um desertão Mais insano, né Que viagem é essa Não, mano Agora eu entendi O que tem aqui, pessoal Aqui, ó Tem umas traps Aqui, ó Tem que esquivar, ó Tem uns negócios Que fazem a gente Pular Na pista Ou seja Uma pista Troll Pega o check Eu acho que vai ter Uma mega Tem que ter Mega rampa Ai Ah, não Vou encaixar ali, galera Ali eu faço questão De encaixar É que eu fui meio de lado Que eu pensei Que era uma curva Aqui não Aqui a gente é obrigado A encaixar, velho Ai, mano Aqui, pessoal Vamos lá, hein, ó Acelero todas Vem aqui, ó Ah, mano Quase É difícil, galera É difícil de encaixar, mano Ó, mais uma tentativa Ah, vou jogar pra esquerda, mano Total pra esquerda Pra passar Senão não vai dar nunca Aqui, ó Mais uma tentativa Aê Perfeito Caixamos Perfeito Ah, moleque Nossa, gente Muito louco O do Kelvin também foi perfeito, mano Muito igualzinho o GTA dele Com container e tudo Esse aqui também Muito idêntico E aqui Ué Tem que fazer o que aqui, galera? Tem que saltar em cima do paredão? Ué Não faço ideia, mano Aqui, ó Ah Tudo calculado Meu Deus do céu, mano É muito surreal Tô sem palavras, velho Bom, que segue a corrida, hein Segui aqui Estamos em 63% Olha, tem uns O teste muito louco aqui ainda Beleza Fui do lado azul É, ó O lado vermelho Era troll Perfeito Vocês viram que tinha Um monte de De concreto Umas pecinhas ali Era troll Isso ele era troll Pessoal Concretinho Beleza E aqui E aqui a gente já Encaminha Para o Grand finale Pô, esse meu Esse meu Corvette aqui Tá manco, né Pessoal Olha que Olha que insano A linha de chegada Vai estar aqui em cima No alto Depois a gente faz Esse lupinzão Aqui Ai Mano Passa por meio Das pontes Aí Aí Ah Eu podia Passar naquela Placa ali E ter voado Skill test Do GTA V Dificuldade média Legal, legal, legal Vamos nessa Gente Olha Agora tem mais gente Aqui jogando É uma corrida Também Pique GTA Meu Isso aqui vai dar ruim Eu acho Que isso aqui Vai dar muito ruim Olha que massa Essa aqui eu acho Que foi uma das Primeiras corridas Aí Pique GTA Lançadas Ai Tem que voltar Aqui Fica um pouquinho Mais lento Ó Tem gente Já profissa Aqui Nosso lado Tem um ABM Ali Logo atrás De mim Nossa Aqui Tá muito Perfeito Velho Ai Quase Eu venho Aqui Pulo pra cá Aqui Ali Ai Nossa mano Que corrida surreal Velho Cadê os criadores Do GTA Agora aqui no Forza Quero só ver Galera do GTA Criando corridas Aqui no Forza Ai Pai Para Para Essa é Insana Aqui Mano E tem gente Me acompanhando Que são os Driver Tars Tipo Off mesmo Affline Do jogo Ah Mentira Que eu fiquei Em segundão Velho Ah Mano Zuou Velho No final Ainda fica em segundão Ai Tá tirando Mesmo Velho Mas é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do episódio De hoje Hoje eu quis Trazer aqui Uma corrida Bem doida Bem diferente Aqui no Forza Trazendo mapas Aí Modificados Que eu vi Que vocês Já estavam Me pedindo Aí Há Algum tempo Fechou Então gente Tamo juntos Se inscrevam no canal Porque eu posto Dois vídeos novos Aí todos os dias É nóis Um abração Aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau